Música Quero uma ideia agora aqui na João Colim porque eu estou bem no centro da cidade, todo o Semi Novos Movida porque Papai Noel vai passar aqui e aproveitar o pacotão de ofertas que só o Semi Novos Movida tem Bom dia Tatiane, que coisa incrível aqui na loja Super descontos né Fábio, bom dia, bom dia pra você que está nos assistindo É isso aí, Natal de ofertas é na Movida, aproveita que acabou de receber aquela parcelinha do 13º e vem pra Movida vem aqui falar comigo, vem fechar negócio Vem pra cá porque aqui vale a pena, as ofertas estão incríveis, olha só a primeira Eu tenho pra você aqui no Semi Novos Movida, este Toyota Etios motor 1.3, este é modelo X 2018 de R$ 41.990 por R$ 38.900 R$ 38.900 é mais de R$ 3.000 de desconto, mais de R$ 3.000 de desconto Agora olha só este Sandero, Renault Sandero Expression, este é 1.6, é um 2018, bem calçado de pneus Tá maravilhoso, de R$ 43.190 por R$ 39.190 É R$ 4.000 de desconto, desconto imbatível, só dos Semi Novos Movida Hoje a loja é aberta até as 2 da tarde, vem pra cá, sai de casa e vem pra cá agora Porque a loja está aberta hoje, até as 2 da tarde, você vem pra cá, escolhe o veículo da sua preferência e já troca de carro Mais uma super oferta, Fiat Mobi 1.0, este é um Drive 2018 de R$ 35.690 por R$ 33.550 R$ 33.550, é mais de R$ 2.000 de desconto Agora olha só este Onix, Chevrolet Onix, este é 1.0, é um 2018 de R$ 36.990 por R$ 33.990 R$ 33.990, é preço imbatível dos Semi Novos Movida Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas dos Semi Novos Movida Mais uma super oferta, esta é pra você deixar todo o Papai Noel com água na boca Mercedes C 180, esta é uma Avanti 1.6, é uma 2017 Pensa numa máquina top das galáxias, é esta Vale a pena vir para cá para conferir, de R$ 136.530 por R$ 123.420 É mais de R$ 13.000 de desconto Desconto real é só no Semi Novos Movida Agora para fechar as ofertas do Semi Novos Movida Nós preparamos para você para este domingo, este Fiat 2 Nactrativ Está impecável, 1.0 Motor Flex É um 2017 de R$ 31.656 por R$ 28.900, é mais de R$ 2.500 de desconto E Tatiane, além destas, tem muitas, muitas outras ofertas aqui na loja Fabio, mais de 100 carros no estoque, prontos para venda, esperando por você vir aqui negociar comigo, fechar negócio Dê-se presente para a sua família, dê conforto, dê segurança Invista em você ir na sua família, final de ano vai viajar, viaje com o carro revisado Segurança em primeiro lugar Vem para cá, Semi Novos Movida Porque aqui sim, tem as melhores ofertas Esperando por você